Nasceu o casamento? Ixi, se depender de mim nós vamos demorar pra casar. Você tá me olhando com a cara brava? O que eu falei de errado que eu nem vi? Se depender de mim a gente vai demorar pra casar? Eu falei isso? Você também não quer casar? O que você tá falando? Eu vou contar a verdade. Eu ia pedir ela em casamento em Las Vegas esse ano. Só que ela não quis. Ou seja, perdeu. Agora, não vou pedir mais também. Eu queria casar em Las Vegas. Você ia casar em Las Vegas, Nicole. Olha o chique glamour. Agora não quis? Vai ficar sem marido também. Não quita que eu chamo aquele Lissin lá. Lissin jogou muito. Não, brincadeira. A gente vai. Nosso planejamento não é pra agora. O pedido pode ser. O que muda eu fazer o pedido se a gente vai casar? Você vai ser noiva. Você vai ficar noiva por tipo 10 anos. Se eu te enganar por 10 anos. Se eu te deixar noiva por 10 anos é tipo que eu tô te enganando, né? Quem deixa a pessoa noiva por 10 anos tá enganando. Não quer casar. Eu vou pedir e a gente vai casar. Tipo, tem essa. Ah, um pouco antes. Tipo, um ano antes. A gente casa. Ficar noivo por 10 anos não tem sentido. Daqui a dois anos? Ah, se eu pedir hoje, daqui a dois anos. Quem sabe? Ah, tá bom, amor. O cara é desigoso, né? O cara é desigoso. É o strike do Teixinha. Respeitem, eu sou o melhor resíduo do meu prédio. Morre. Morremos. O que é que você tem o Flash? Você percebe que uma pessoa tá prestando atenção que ela dá o Flash pra fugir do próprio time. A Cíndra apareceu, aí ela Flash. Você falou, vou morrer. Eu fechei, eu confiei. Eu me o que, não. A Cíndra apareceu, aí ela meia. E essa é a porta. E aí R ganska Lembra o peito? Nossa, que cusone Eu queria uma wave, filho de uma puta Vai, vai Meu Deus Fudeu Que isso, amor? Vai! Sola ele! Vai, amor! Sola ele! Não querem que eu jogue o sério, cus falam Mas se querem que eu jogue o sério, eu vou jogar Ah, eu fui! Ah, eu fui no outro Mas se querem que eu jogue o sério, eu vou jogar Olá, galera, preciso vencer Quero chegar no Platina 2, voltar pro meu Ela Eu era Diamante 3 Bom, Platina 3 Eu caí muito, mano Nem sei como eu caí, velho Ah, Riven Nossa, jogou muito Quero morrer Nossa, essa música é antiga Essa música é meu pai dançada pra tentar conquistar minha mãe, mano Isso aqui é 1910 Aí, errou a bolha Olha, mais murcha que o pé do toboco Não, vem aqui Não Tem, calma O Strack, relaxa, vai cair Meu Deus 3 Flashes Caralho, tem uma batida ali Joguei, eu que sei Na Flash Man, o flash do cara foi horrível Não, não, essa música é muito romântica pro momento Eu não quero música romântica Ah, essa Taylor Swift é clássica, hein Dançava também quando eu era menininha Isso aqui vai dar um hit, cara Põe muito stun, mano Se eu usar a rede e o bagulho ao mesmo tempo Não dá Tinha que tirar um combo aqui, mas, entendeu Quase, quase Qualidade, qualidade, qualidade Man, vai vir todo mundo aqui Nós vamos ter que jogar Filho do League of Legends Enquanto o Kenny tá passando em todas as minhas traps Presta atenção, nós vamos ter que jogar muito agora Olha o danão, olha o danão Não dá Se não fosse o Dillard, eu matava Nossa, o Dillard Nada Não fiz nada Não fiz nada Me julga Me julga Me julga Me julga Esse c*** tá absurdo, cara! Que bokehão! Ele não entrou! Ele não conseguiu nem trocar! Sua mina é maior que você! Kkkk, sim, ela é melhor que eu e ela é melhor que você também! Qual o problema de uma mina ser maiorelo? Qual o problema? Qual o problema? Se a mulher é boa, ela tem que ser maiorelo mesmo, mano! Para de ser machista, opressor, mano! A sociedade é assim por culpa de caras como você! Que fica tratando as mulheres de jeito errado! Salve 30cm do Samway! Eu nunca te como, cara! Eu sempre como 15cm! O homem sai dura um mês! É do dia 28 de abril ao dia 21 de maio! Então... Que música é essa que começou? Funk? Nada a ver! E aí